Oi, oi meninas, tudo bem? Estou aqui de cabelo molhado, sem maquiagem, mas vim fazer a introdução desse vídeo pra vocês. Tá muito frio aqui em São Paulo. O Heitor tá aqui no berço, ó. Esse berço a gente ganhou, vou mostrar no vlog pra vocês. O berço dele tava bem ruim, mas isso eu falo em outro vídeo. Levei vocês com a gente pra ir no mercado fazer a compra do mês. E vou mostrar pra vocês um pouquinho lá no mercado. Não consegui gravar muito, né, porque ir com criança em mercado cheio, né, é complicado. E como eu não tenho com quem deixar, eu tenho que levar eles mesmo, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Desculpa o reflexo aqui do óculos, mas eu estou dando uma pausa da lente porque eu estou com alergia frequente da lente de contato no meu olho. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, de acompanhar um pouquinho lá do mercado com a gente. E eu mostro pra vocês no final o que a gente comprou lá esse mês e quanto deu a compra, tá bom? Então é isso, vamos lá pra mais esse vídeo. Hoje nos extras, não sei se tem extra na cidade de vocês, tava promoção de fralda. Essas daqui, ó, Little Baby, que às vezes eu uso em casa pro Heitor, tava R$ 6,00. A Babysack pequenininha tava R$ 8,00. Essa novidade aqui da Pompom tava R$ 28,00. E todas as da Hugs, tanto normal quanto shortinho, tava R$ 19,00. Então eu comprei essas e tô assim, né? Um dia você é jovem, o outro você fica feliz com promoção de fralda. E mais tarde, acredito que eu volte lá pra pegar mais algumas porque tá muito, muito, muito barato. E tem outras marcas, tem Qualità, tem Pampers, tem várias e várias marcas. E eu tô muito feliz, né? Porque a alegria de mãe é ver o armário de fralda abastecido. Então é isso. Daqui a pouco eu vou arrumar ali a cozinha e mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Oi, meninas! Acabei de chegar em casa de Santo Amaro e fui fazer uma comprinhas pro Heitor. Aí eu aproveitei que eu coloquei tudo aqui no sofá e vim mostrar pra vocês comprinhas de roupa pro dia a dia, pra ficar em casa. Bem baratinho. Aproveitei a promoção de fralda que eu mostrei pra vocês. Aí comprei um monte de calça. Só tem 15 calças aqui. Não sei pra que tantas, mas todas foram na faixa dos... Foram na faixa dos 3,25 a 6 reais. Comprei camisetinhas, bores, essas daqui, ó. Assim, lisa e de estampa de manga e 100. Foi 6, 6,90 a 5 reais. Comprei essa sandalinha pra ele. Foi 20 reais. Achei a coisa mais fofa do mundo. Comprei meia, ó. Cada meia foi 3 reais. Na japonesa aqui, perto de casa, comprei bori regatinha. Assim, ó. Foi 5, ó. 5 reais. Comprei conjunto, assim, de frio. Ó, esse daqui foi 7. É um bori muito bonito. Eu adorei. De manga comprida, ó. Cópia reduzida e autenticada do papai. Aí comprei camisetinhas, assim, também, pro dia a dia. Esses conjuntos aqui de frio, que são de zíper, né. As calças estão ali, ó. Tem uma calça aqui e a outra aqui, ó. Desse conjunto. E comprei esse daqui também, ó. Esse conjunto de moletinho. Esse conjunto aqui foi 19. A blusa e as calças. E comprei azul também. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz pra ele. Que ele tava precisando de roupa. Pra ficar em casa, frio, né. Então, eu comprei um pouquinho de cada. E depois vou comprando mais. E é isso. O que mais que eu comprei? Ah, comprei a sandália pra Helena, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Se inscreva no canal 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 Esse daqui caldo que eu estou usando Que eu já fiz na compra E a gente fez uma semi compra Umas duas semanas atrás Então ainda tem bastante coisa Comprei 4 desse macarrão Vitarela Que era o mais em conta 4 desse molho Bonari Eu mostrei o preço pra vocês aí no take que a gente fez Eu não sei se ele saiu 99 ou era 1,9 Alguma coisa assim Comprei esse chocolatado A gente já vai direto no nome Chocolato Esse Nescau aqui Nescau não Esse achocolatado da Três Corações Que chama chocolate A gente adora Ele normalmente é em saquinho Aí eu achei ele assim Nessa embalaginha Igual de Nescau É a mesma quantidade 400 gramas Tava 4 e pouquinho Comprei de novo esse milho da Bonari Comprei essa batata palha preciosa Ela veio 500 gramas Num pacotão Tava 9,90 Comprei esse ketchup de 1kg Da Sepera Tava 8,99 Comprei essa mostarda escura Pra me experimentar Que eu nunca comi Comprei esse tempero completo Sem pimenta Foi 1,99 também O Heitor tá aqui de fundo Então essa resmungação é dele, tá? Aí comprei esse que sabor aqui Que eu já tenho aqui Que eu comprei essa semana Mas comprei pra deixar de reserva 1 de frango 1 de carne E 1 de massas De feijão De carne e de frango Eu já tenho aqui Que eu comprei no Extra Comprei 3 sardinhas Que saiu por 2,99 cada 3 cremes de leite Dessa marca Lider Comprei 6 Desse achocolatado da Danete Que é uma delícia Muito bom Comprei esse fardo aqui De Coca-Cola com café Vocês gostam? A gente é viciado Toda vez que a gente Vai no mercado A gente tem que tomar Uma geladinha Então eu trouxe Esse fardinho aqui Ela tava saindo 1,69 E a 6 O parque assim Saiu 10,14 Aí a manteiga Tava 6,99 Trouxe Doriana Porque eu tô odiando A Não é a Qualy Qual é a outra? É a Doriana Qualy Aí comprei 2 sucos Desse daqui Da Camp Que rende bastante 1 de caju 1 de maracujá Ele rende 10 litros Trouxe só Uma bolacha De água e sal Porque tem bastante Bolacha aqui Que meu pai traz E a minha sogra Também manda Para as crianças Direto Então tem bastante Bolacha Comprei uma lasanha Dessa de 4 queijos Que é do Robson Tava 7,99 E essa daqui De lasanha Bolognesa Pra mim Que provavelmente Vamos fazer hoje Porque já é 10 horas E a gente Nem janta No presente Aí comprei 3 carnes moídas Dessa daqui Me julguem Tem gente que gosta Tem gente que não gosta 4,99 Eu compro Pra quebrar o galho Como a gente não vai fazer Açougue por agora Toto Comprei 3 cartelas Desse vigor de chocolate Que as crianças gostam Tava 2,99 E comprei 2 desse LG De morango Que a Helena ama De mistura Também comprei Essa linguiça Suína fina Tava Não lembro o preço Tem 500 gramas Acho que R$ 9,90 Dessa marca Pérola Nunca comi Comprei Esse Aurora Auro Aurogetes Crocante Tava baratinho Também Acho que tava R$ 16,00 E pouco Vem bastante Até Tem Tem 1kg Trouxe de novo Esse pacote De linguiça calabresa Mas aumentou bem Paguei esse pacote Menorzinho Se eu não me engano Do que Do outro vídeo Tem 2,5kg Eu paguei R$ 40,00 Linguiça calabresa A salsicha Também achei Que aumentou Esse pacote Foi R$ 25,00 R$ 24,90 De salsicha Aurora E comprei Esse daqui Que é esse Congelado e soltinho Da Seara Que eu adoro Que é franga passarinho Tava R$ 9,90 Então Foi isso Do grosso E de Coisas de geladeira Agora eu vou mostrar O resto das coisas Que tem E por fim Não é muita coisa De higiene E nem de limpeza Porque a gente tem Bastante coisa Sabonete A gente ganha da Natura A roda Da minha sogra Né, mãe? Passos de dente A gente ainda tem Então o que tava faltando O que tava faltando Era desodorante A gente comprou Dois refrigerantes Eu comprei um desse Pra experimentar Dolly tava barato mesmo Mas a gente toma Coca Rodo também Com lanche Então a gente Eu comprei um desse Que eu era dois Eu vou experimentar Tava R$ 2,99 O mozão pegou um desse Ele comprou No Extra Esse bombril aqui Palha de aço Comprei lá Das crianças Esse mês Só o lencinho Tava R$ 4,99 Depois eu pego Aqui na loja de fraldas Pra mim Peguei esse suave Que tava R$ 9,00 É um tamanho maior Meu detergente favorito Peguei só dois Porque a gente pegou seis E a gente praticamente Demorou muito pra usar Então trouxe só dois Tem um já em uso Peguei um Multitarefas desse Que é um papel Como chama? Toalha Um papel toalha É baratinho Bem Deve ser bem aqueles Bem porcaria Que ele chega fininho Mas tava R$ 2,79 R$ 2,39 Comprei o Surf Que é o que eu tô usando E rendeu bastante Paguei R$ 9,90 Na compra passada E hoje também Paguei R$ 9,90 E é quase dois quilos R$ 1,6 quilos Que rende dois quilos Então ele rende bastante Eu ainda tenho Então trouxe um só E pra finalizar Meu pai mandou Pro Heitor Que tá doando Tá dando Nas maquininhas Aqui no shopping Essa amostra De fralda Da Hugs Supreme Care Que é fralda roupinha Brinca com ele ali, nena Que é a fralda Que eu comprei Na promoção E o Heitor Não deixa eu gravar É a fralda Que eu comprei Na promoção E é o tamanho do Heitor Então em cada pacotinho Vem três fraldas Meu pai mandou duas E depois Quando eu for no shopping Eu vou ver se eu pego mais Se ainda tiver a promoção Então essas foram as compras Essa foi nossa compra No mercado aqui de novo Que é muito bom Lá E ele fica aqui Na Zona Sul de São Paulo Que a gente vai É na Alvarenga E nossa compra Deu R$ 339,80 Por conta das fraldas Das coisas que a gente já tinha E comprou separado Deu bem conta A gente achou Que ia dar bem mais Porque a gente Tentou pegar mais coisas E não chegava nunca Né amor No preço que a gente queria Então no resto A gente faz de açougue E de sacolão Então é isso Essas foram as comprinhas Se você gosta desse tipo de compra Deixa aqui nos comentários Pra mim Se inscreve E deixa seu gostei Tá bom? Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima